O Mágico de Auschwitz e o Manuscrito de Birkenau são, talvez, as primeiras obras de um escritor português sobre Auschwitz e que me suscita várias perguntas ao autor. Segue-se a entrevista. Olá, Judite. Olá. É bom ver-te a regresso. Obrigada. Escreveste sobre Deus. Escreveste sobre as religiões. Escreveste sobre a física quântica. Escreveste sobre o Gulbenkian. Porquê Auschwitz? Bem, o Werner contou um bocado a história do nosso encontro. Foi uma oportunidade, quer dizer, não me dava previsto. Eu fiz o lançamento do Sinal de Vida. Até foi na altura... As minhas apresentações foram nesta sala, tradicionalmente. Mas, nesse ano, esta sala não estava disponível. Fizemos no Casino Lisboa. E o Luís Matos tinha o convidado para o programa dele. No fim da apresentação do livro, fui a correr de carro, ia a 300 km por hora, lá para o centro do país, onde ele tinha o seu programa em direto, para a RTP. E, pronto, estava lá o Werner. E começámos a conversar. E depois, no dia seguinte, conversámos mais. Depois ele foi à minha casa. Ele contou essa história aí. Portanto, a ideia nasceu disto. Nasceu deste encontro. Não foi casual. Por exemplo, quando foi à apresentação do Mágico de Auschwitz, em setembro, o Lisboa Matos contou que, na verdade, quando ele foi buscar o Werner, já vinha com a ideia. Convidou-me a mim para ver se estava livro. E acertou, porque o tema era muito desafiante. É um tema muito importante. Eu acho que também um autor tem que ter alguma maturidade para tratar um tema como Auschwitz. É um tema muito duro. Muito, o Rabino também falou nisso, muito explorado pela ficção, pelo discurso historiográfico. E, portanto, era difícil também encontrar ângulos novos. E a minha maior surpresa foi descobrir que ângulos novos é coisa que não falta sobre Auschwitz. Um tema tão escalpelizado como este. Já lá vamos. Mas deixa-me perguntar-te o seguinte. Porque tu, dadas tantas no livro, na tua nota final, que é extensa, tu começas por dizer que este foi o livro mais difícil que já escreveste em toda a tua vida. Eu nunca te ouvi dizer de semelhante coisa em relação a nenhum outro dos teus livros. E já levas uma carreira literária de mais de dez anos. O que é que aconteceu desta vez? Foi, eu, pronto, isto, esta conversa com o, quando eu conheci o Werner, foi em outubro. E depois eu comecei a decidir fazer o livro. Comecei a fazer a pesquisa em pormenor. E a pesquisa prolongou, foi sobretudo outubro, novembro e dezembro. Eu lembro que ia levar uma das minhas filhas ao aeroporto. E a pesquisa era tal modo pesada, eu via coisas tal modo horríveis, estava a aprender coisas que não são conhecidas do grande público, que eram de tal modo intragáveis, que eu lembro que eu ia para o aeroporto para levar a minha filha e disse à minha mulher, epá, este livro não vou escrever, é impossível escrever. Ninguém vai ler este livro. É um livro muito difícil de escrever, é um livro muito difícil de ler e, portanto, mais vale passar, vou ignorar. E, portanto, nesse dia, a poucos dias de Natal, decidi não escrever o livro. Só que depois o que aconteceu foi que fiquei, pronto, com essa decisão, mas não fiquei em paz com a decisão. Porque eu tinha uma história para contar. E era uma história importante, porque eu ia contar uma história, o meu plano era contar uma história que nunca foi contada sobre Auschwitz. E eu queria fazer uma coisa que era fazer com que cada leitor, de repente, viajasse no tempo, e estivesse em 1944, em Birkenau, não é? E ver a experiência como se lá estivesse, que eu acho que na ficção nunca tinha acontecido. E, portanto, nessa altura eu pensei, já em janeiro, não estava em paz comigo e com a decisão de não fazer o livro, eu disse, eu não quero saber se as pessoas vão ler o livro ou se não vão ler o livro. Eu vou escrever este livro, porque eu tenho que contar esta história. Tu falas, a dada altura, em demónios que te perseguem e numa catarse que tu precisas de fazer. E é justamente isso, quer dizer, eu tinha feito aquela leitura toda, tinha esta história para contar, a história que eu tinha para contar era esse demónio que estava ali, perto de expolir, não é? E eu não ia contá-lo, e, portanto, não conseguia. Às altura eu decidi e inverti a minha decisão, não é? Disse, não quero saber se as pessoas não vão ler o livro. Eu vou contar esta história, esta história, esta história. É muito importante. Eu vou contar aos feitos como ela nunca foi contada. Estávamos em que ano? Ora, isto é janeiro de 2018. Portanto, em 2018, então, eu comecei a escrever o livro. Não sei em que dia, pá, é dia 7, dia 8, não é? De janeiro comecei a... Basicamente, eu quando escrevo um livro, eu já tinha a história toda na cabeça. E, portanto, a pesquisa dá-me muita coisa. Depois, eu quando começo a escrever, já estou a pôr tudo que tem na cabeça. Portanto, eu tinha que me libertar, é um bocado como ir ao psicanalista, não é? Tenho que contar aquilo tudo para me libertar daquele demónio, não é? Que era a história que eu tinha para contar. E que era uma história extraordinária. E que me permitia também abordar um tema que é pouco tocado, que é o tema do ocultismo. Porque o nazismo, portanto, é uma ideologia muito estudada, como é evidente, que as pessoas conhecem as suas origens intelectuais do nazismo, designadamente o nacionalismo, o racismo, a eugenia, o socialismo. O que as pessoas conhecem menos do nazismo é a sua origem intelectual mística. É isso que eu te ia perguntar. O que é que o teu livro acrescenta àquilo que nós já sabemos, ou presumimos saber, sobre a ideologia nazi? Eu, há uns meses, aliás, a epígrafe deste livro é uma citação do Alexander Solzhenitsyn. Eu li o Arquipel de Gulag, que é basicamente sobre o sistema concentracionário comunista na União Soviética. Os nazis tinham 50 campos de concentração, os comunistas tinham 500 campos de concentração. Portanto, eu estava a ler o livro. E a certa altura, no final do Arquipel de Gulag, o Solzhenitsyn diz o seguinte. Para fazer o mal, a primeira coisa que é necessária é acreditarmos que estamos a fazer o bem. Estava-se a referir, obviamente, ao sistema concentracionário comunista na União Soviética. E eu, quando vi aquela declaração, aquilo resumia bem o racional nazi. E o que eu percebi é que esse racional não é muito bem explicado. Porque o nazismo, pronto, por tudo o que aconteceu, é uma série de textos que estão interditados de ler, que nós não lemos, mas quando começamos a ler esses textos dos ideólogos nazis, percebemos, e sobretudo quando vemos as conversas com eles, os diálogos que existiam, começamos a perceber que eles acreditavam que estavam a fazer o bem. Aliás, há uma coisa muito interessante, que é muitos sobreviventes de Auschwitz falam nisso. Que é, as pessoas pensam, dizem as sobreviventes, as pessoas pensam que é que eles eram psicopatas. Mas não eram psicopatas, eram pessoas normais. Os nazis, os essais, eram pessoas normais. A diferença é que eles acreditavam que estavam a fazer o bem, estavam a salvar a humanidade. E isto bateu com uma coisa que eu tinha aprendido quando fiz o Anjo Branco, que é sobre o massacre de Guiriamo, e também quando escrevi a Folha Divina sobre o jihadismo. No jihadismo, eu percebi claramente que os jihadistas que degolgam pessoas, não sei o quê, eles acreditam que estão a salvar a humanidade. Isto é um pensamento que nós vamos encontrar na Inquisição. Porquê é que eles queimavam os judeus e as guias? Eles achavam que estavam a fazer o bem. Os jihadistas, quando fazem estes massacres, eles acreditam que estão a trazer a lei de Deus. Bom, isto é um mal provisório que fazemos para um bem superior. Nós vamos encontrar no Solzhenitsyn, no arquipélago de Gulag, o mesmo raciocínio. Os comunistas matavam aquelas pessoas todas. 20 milhões da União Soviética morreram, porque eles iam salvar a humanidade. E isso é que é interessante, nós vamos encontrar a mesma coisa no nazismo, não é? E portanto, esse lado messiânico da ideologia nazi, que raramente é explicado, eles acreditarem verdadeiramente que estão a fazer o bem. Bom, isto é inconveniente. Porque eles tinham noção de que estão a fazer uma coisa errada. Mas eles acreditavam que era para o bem da humanidade. E esse lado da ideologia, que é, de um ponto de vista, essencial para compreender o que se passou, normalmente não é tocado. E no livro acho que nós percebemos pelos diálogos que os nazis têm, muitos deles são diálogos históricos. Por exemplo, há um discurso muito importante do Himmler, que é o discurso de Poznan, onde ele explica, e ele também explica aos oficiais de excesso que estão a salvar a humanidade. Portanto, claro que eles redefinem a humanidade, não é? Redefinem a humanidade para um determinado grupo, excluem outros grupos de pertencerem à humanidade. E isso tem origens ocultistas. Há pouco falavas disso, da influência do ocultismo relativamente à ideologia nazi. Formaste a convicção de que essa é a grande diferença dos teus livros em relação a todos aqueles que já lemos sobre o Holocausto e sobre Auschwitz? Eu penso que estes dois romances têm algumas coisas, bastantes coisas, o Rabino falou em algumas, por exemplo, a questão de mostrar a perspectiva dos que morreram, porque nós, quando lemos um romance sobre Auschwitz, são sempre histórias admiráveis de pessoas que sobreviveram, não é? Mas esquecemos que 98%, 99% das pessoas que estiverem em Auschwitz morreram. E sobre esses ninguém conta a história porque eles não sobreviveram para contar a história, não é? E, portanto, o que eu procurei aqui foi contar a história pelo lado da maioria, mas, no entanto, que aparece na ficção como minoria. Nós vemos, por exemplo, a lista de Schindler. É a história dos judeus que sobreviveram. Todas as histórias... O tatuista de Auschwitz são todas histórias de sobreviventes. E isto não é a história dos que morreram. Embora tu digas no livro várias vezes, os mortos não falam. Pois não, mas existem técnicas e, designadamente, o que eu encontrei foi os manuscritos dos elementos do Zonda Comando, a unidade de judeus que estavam a trabalhar nos crematórios, que sabiam que iam ser mortos eles, mas que enterraram manuscritos junto aos crematórios e que foram sendo retirados. O último deles só conseguiu ser restaurado no ano passado. Portanto, tem muita informação do que se passava na zona proibida, na Espergbite. E, por outro lado, há também dois historiadores judeus e israelitas, sobretudo um deles, que é o Gideon Griff, mas também o Bermarck, que localizaram elementos do Zonda Comando que sobreviveram. Não se sabia. Muitos historiadores peritos no Holocausto não sabiam que havia sobreviventes do Zonda Comando. E eu tive acesso a esses textos e li, portanto, os testemunhos deles. E, portanto, isso foi impossível contar a história destes... Porque eles contam a história dos que morreram, na verdade. E o que é que se passava lá dentro. Por exemplo, o Rabino, quando conversou comigo, ele não contou isso aqui, mas ele disse-me, fez uma observação interessante, disse assim, sabe, eu já li muito sobre Auschwitz, nunca tinha visto um diálogo dentro da Câmara de Gás. E os diálogos que eu apresento dentro da Câmara de Gás são diálogos históricos, não são da minha imaginação. Portanto, e isso é muito interessante, porque nós somos confrontados com uma outra realidade. Mas, portanto, tem esse lado de contar a história dos que morreram, em relação ao que é novo. O lado do ocultismo, que a historiografia começa a dar a prestar agora muita atenção, que não é... pensava-se que era um lado marginal da ideologia, e hoje está-se a chegar à conclusão que é central na ideologia. Todos os... as SS... é uma ordem iniciática mística, na verdade. Eles até tinham casamentos próprios, usavam a caveira, a caveira... Eles acreditavam que... a história é um bocado longa, lendo-se o livro percebe-se isso, mas eles achavam que havia poderes mágicos na caveira. Inclusive, eu conto isso no livro, houve SS que foram presos no Rio de Janeiro, porque assaltaram um museu no Rio de Janeiro, onde havia uma caveira de cristal maia. E eles achavam que aquela caveira tinha poderes mágicos, permitiam-se ganhar a guerra. E a polícia brasileira prendeu-os. Eles foram presos, dois SS no Rio de Janeiro, a tentar roubar uma caveira mágica, não é? Há essa fábrica de automóveis conhecida dos checos, que é a Skoda, que é os automóveis que eu não pego, o Skoda. Durante a guerra, aquilo nosso, não se chamava checo de vaca, chamava-se Bohemia e Morávia, os nazis pegaram na fábrica da Skoda, e era uma fábrica para produzir armas mágicas, como, por exemplo, eles acreditavam que Thor, é assim, Thor, o rei, o rei, o deus nórdico que tinha o martelo, e o martelo de Thor tinha poderes mágicos. Eles achavam que podiam desvendar o segredo do martelo de Thor para destruir a aviação aliada. Até nós fazemos uma pesquisa de elogia a esta, não é? Quando à Batalha do Atlântico, havia um conjunto de, enfim, desses astrólogos, não sei como é que lhes chamam, sinestesistas, que eram, se lêem o Tintin, tem um girassol, não é? Tem um pêndulo, não é? Um bocado mais a oeste. Isto era uma coisa mágica, que achava-se que o pêndulo tinha poderes mágicos. E então, para detectar, e isto é verdadeiro, na Kriegsmarine, em Berlim, tinham numa sala, digamos, um mapa todo do Atlântico, e então punham-se sinestesistas com pêndulos em cima do Atlântico para ver onde é que andavam os navios, os comboios aliados. Portanto, eles acreditavam em magia, efetivamente. Aquela história do Indiana Jones, os salvidores da Arca Perdida, que é os nazis à procura da Arca da Aliança, esta história é verdadeira. As SS tinham uma unidade, que era a Ananerba, que andava à procura da Arca da Aliança, tal como quem viu, por exemplo, os sete anos do Tibete, do Brad Pitt, que é uma expedição ao Tibete, naquele lugar, na verdade, uma expedição da Ananerba dos SS, que iam ao Tibete, porque eles acreditavam que os arianos eram descendentes dos Atlantes, e que os tibetanos também tinham ascendência, portanto, eles iam à procura de provas da origem atlante-ariana dos Tibeteanos. Recentemente-nos nestes dois livros, já reconheceste que foi, ou que foram os livros mais difíceis que escreveste até hoje, nesse percurso de escrita, em algum momento, tu disseste para ti próprio, não posso continuar. Quando foste confrontado com a barbárie das barbáries, homens, mulheres, crianças, a chegarem naquele trem que está em Birkenau, que está lá, aos olhos de todos, que seguiam imediatamente para os chuveiros, supostamente para tomarem banho, e depois para as câmaras de gás, e depois o fumo negro que se vislumbrava nos céus, em algum desses momentos em que tu escreves centenas de páginas sobre isto, tu disseste a ti próprio, não sei se sou capaz de continuar. Pois, é assim, o tema da Auschwitz, nós vemos o tema da Auschwitz, isto está, aliás, relacionado com a primeira pergunta que fizeste, é um tema, pronto, muito desenvolvido pela ficção, e o que eu me apercebi quando estava a fazer a pesquisa, é que a ficção é branda na forma como apresenta a realidade de Auschwitz, porque era pior do que é relatado pela ficção, que é, às vezes, uma coisa rara, não é? A ficção normalmente senta-se, digamos, no mais terrível e não mostra a experiência mundana. E, na verdade, as coisas que eu li, eu percebi que os ficcionistas não tocavam no assunto, em determinados aspectos da Auschwitz, porque aquilo era de tal modo repugnante que os próprios ficcionistas achavam que iam perder público se falassem naquilo. E, portanto, é a minha convicção, isso é uma convicção, por que razão? A realidade de Auschwitz é pior do que aquilo que mostra a ficção. E, portanto, tive-se... Também há um outro lado, que é um lado mundano, que é muito estranho também, que é a Auschwitz, pelo lado, eles tinham uma piscina que os prisioneiros usavam, que uma coisa... tinham um bordel para os prisioneiros, portanto, nós, em que somos conforto, tinham teatros, tinham escola para prisioneiros, nós ficamos, assim, um bocado admirados com certas coisas que encontramos lá, de mundano. Mas também tinham um lado de horror que era pior do que aquilo que nos é contado. Eu lembro quando estava a fazer a pesquisa, isso foi na fase da pesquisa, eu, a certa altura, por exemplo, eu estava a ler coisas e aquilo incomodava muito e, então, à noite, eu mal conseguia dormir. E, ao fim de duas, três semanas a fazer pesquisa, àquela altura, via as descrições mais horríveis e estava a comer um chocolate e continuava a comer o chocolate e choquei-me a mim próprio com isso. Mas, espera aí, então eu ainda há dias, nem conseguia dormir a ler isto e agora estou a ouvir as coisas mais horríveis a comer um chocolate e comentei com o Werner Reich. Nós trocámos centenas de e-mails e disse, pá, o Werner, aconteceu-me isto um bocado envergonhado, mas a verdade é que esse autor estava a ler as coisas piores e estava a comer chocolate. Ele disse, é pá, não me preocupes com isso, respondeu-me ele com o seu sentido de humor. Eu, a primeira vez que vi um enforcamento, fiquei horrorizado. Nas outras vezes, o pai já estava a palitar os dentes e, portanto, o ser humano, aquilo que aliás deu ao Rabino, a capacidade do melhor e do pior, também tem uma adaptabilidade. Nós adaptamos-nos aí e isso aconteceu-me como leitor, como pesquisador, aconteceu ao Werner como personagem que estava a viver a situação e acho que acontece com toda a gente. O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. E, portanto, eu fui confrontado, de facto, com coisas horríveis que, nessa altura, eu não conseguia ler e, ao fim de algum tempo, adaptei-me e já estava a ler aquele tudo e continuava a comer chocolate, não é? Tal como as pessoas que lá estavam, inclusive os elementos do Zondarkomando, eu falo isso na nota final, aliás, no próprio romance falo nisso, havia elementos do Zondarkomando, que é a unidade dos judeus que faziam acolhimento nos prematórios e ajudavam na matança e, às vezes, eles estavam sentados sobre os cadáveres a beber chá e a comer torradas, sobre os cadáveres que tinham acabado de ser mortos, não é? Portanto, o ser humano tem essa adaptabilidade e essa capacidade de normalizar o que, a priori, diria, nunca me serei capaz de adaptar e, portanto, isso aconteceu. Fui-me interrogado, fui-me confrontando com esses choques, mas também me fui adaptando como qualquer ser humano. No livro, tu falas da casa das famílias como um espaço... O campo das famílias. O campo das famílias como um espaço que estava, de certa forma, bem arranjado para impressionar a Cruz Vermelha nas visitas que ocasionalmente podiam ocorrer no sentido de se verificar das condições de vida em Auschwitz-Birkenau. Tu formaste alguma convicção depois de ter-se escrito estas 900 páginas sobre o conhecimento ou a responsabilidade dos aliados no desmantelamento de Auschwitz, que foi dos últimos campos a ser desmantelado, inclusivamente pelos próprios nazis? Eles próprios encarregaram-se de eliminar provas que aquilo tinha existido. Sim, é uma pergunta muito interessante e dá para-lhe para mangas. Esse é um lado que não é muito tocado. Eu não troco neste romance, mas tenho algumas ideias sobre isso, que é justamente a responsabilidade aliada. Porque a questão que se coloca é o que é que os aliados sabiam e quando é que souberam. And it turns out, que na verdade souberam basicamente o essencial do que se passava lá relativamente cedo. E o Churchill quis fazer alguma coisa, o Roosevelt bloqueou. É interessante, há bocado ali eu estava a falar aqui com um amigo meu da comunidade judaica, estava a contar isso, que é se há um país e isto é chocante, nós sabemos isto, se há um país que no período em que aquilo começa a perceber o que é que está a passar, que decide acolher todos os judeus que fogem. Se há um único país em todo o planeta que decidiu, não, portas abertas para os judeus que fogem. Nós vamos acolhê-los e vamos protegê-los. E sabem qual foi? Foi a Itália fascista. O Mussolini, quando soube que aquilo estava a passar, deu ordens para acolher todos os judeus que iam para a Itália e protegeu-os e não os entregou aos alemães. Claro que depois quando o Mussolini cai em 43 e depois fica nas mãos dos nazis com a República de Saló, tudo isso muda. Mas nesse período, quando receber a informação e até cair em Roma, a Itália fascista é o único país do mundo que acolhe os judeus, mais nenhum, e inclusive entre os Estados Unidos. E portanto, o Roosevelt sabia, era fácil acabar com aquilo, não era uma questão de bombardear as linhas de comboio porque obviamente essas coisas eram reconstitivas, mas podia bombardear os crematórios que eles sabiam o que existiam, que sabiam o que é que faziam e não o fizeram. E portanto, há um... esse lado não... eu não exploro no livro porque está fora do âmbito do romance, mas é um lado muito inexplorado, uma matéria muito sensível e que ainda hoje faz parte de matéria quase tabu do registro histórico. O que é que sentiste quando chegaste à última palavra? Do romance? Quer dizer, foi... O romance estava escrito. O que eu senti foi que tinha conseguido contar a história que eu queria contar. Era uma história muito difícil de contar, que implica um certo equilíbrio, implica tocar em matérias proibidas. Eu tenho uma... na minha literatura eu procuro fazer contar a verdade... o meu compromisso é com a verdade, mesmo que ela seja o mais inconveniente possível. Eu vou até onde where the evidence leads me. Eu vou até onde as provas me mostram, independentemente de ser conveniente ou inconveniente. E neste caso, pronto, eu acho que quem ler este livro não pode dizer ou não percebo o que é que foi aquela experiência porque eu acho que eu tive um sentimento de cumprir a minha missão. Foi essencialmente isso. Zé, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.